Eu quero ver quem falhou, eu quero ter certeza se foi o Miranda Miranda, mano Que nojo, hein, Miranda Pelo amor de Deus, mano, fez duas partidas boas Que isso, mano Quanto mais ver gol do Gomes, mano E essa falha foi de quem aí, mano? Pelo amor de Deus, velho O Rafinha marcou a perna dele, só que ele chuta com as duas pernas Ele não usou com a perna O São Paulo não pode fazer um negócio sem esmade, não Você é louco, você é louco Não podia não, 35 minutos, mano O Rafinha não pode fazer um negócio sem esmade Pelo amor de Deus, os caras conseguem tomar dois gols da Céssica É ridículo, né, Sérgio, é esperal, velho Os caras conseguem tomar dois gols da Céssica Como você faz isso, mano? Você tomou dois gols da Céssica Não consigo nem xingar, mas daqui a pouco passa, velho Então sempre São Paulo tá... Tô até anestesia O Vinícius tá bem, hein? Tá, tá Sai, 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 sai O que é isso? O que é isso? Já tira o zagueiro O que é isso? Vai tomar no cu, caralho Tô falando, mano Recuou o time inteiro, mano Time inteiro Desde os 40 minutos sofrendo Só o Palmeiras atacando, cara Tava esperando o quê? Não, tinha dois caras do Palmeiras sozinhos lá, cara Não foi fora, o cara chegou engolindo o cara lá Agora pronto Ah, mano, sério Vai se fuder, São Paulo do caralho Tomar no cu Dá pra torcer pra essa bosta aí, não, mano? Porra, mano Eu acho que tava impedindo, tava, não? Que caralho, velho Que escanteio? Não, o primeiro Não sei nem se foi escanteio Mano, São Paulo dormiu Colocou quatro zagueiros pra fazer essa merda aí, ó Vai passar vergonha, cara De novo Aí a torcida vai aplaudir E fala, Rogério Ah, para, cara Para, cara Estrela É o nome dele É o Patrick Estrela Depois que o Bob Bonja Deu uma cutucada nesse cara Agora mudou o futebol dele Eita, tric Aê, parcada Chupa Patrick para o São Paulo Vai descer o time do Palmeiras Vem pra cima da marcação 30 mil na live Scarpa levantou Gustavo Gomes de cabeça Morfético Ó, time desgraçado Puta que pariu São Paulo, você não gritou assim Caralho Olha Olha o time do São Paulo Morferro Rogério Ceni Vai tomar naquele lugar Morfético Olha o Miranda Morto Puta que pariu Escanteio Atenção A bola batida Nas oito cabeçalas Sobrou Atenção Vai pintar Atenção 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 Morfético Lazareta Mas é isso não Pera que vai Morfético Logerceira Mas quem que eu vou falar Na casa Meu Deus do céu Pera que pariu Não Pera que pariu 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 Quinto gol aí GOOOOOL DO PALMEIRAAS Murilo passam Que situação Murilo é o nome dele E parece que teremos vara Em Quartarolo É apenas para constar, analisar o lance Os jogadores do São Paulo reclamaram alguma coisa ali Eu achei Ai não, 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 não Gustavo Gomes também virou o atacante Que só faz gol agora O Paulo tinha que deixar empatar Claro que tinha, óbvio Não, não, não Ai, ai, não, impossível Impossível, impossível Não, 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 impossível Impossível, impossível, impossível Impossível, impossível Não é possível Não, não é possível Nossa, eu odeio o São Paulo, velho Não é possível Não é possível Vai se lascar, mano Do três montinhos assim, mano Pô, vai se lascar É aquilo que parecia Deixou Chamou muito o Palmeiras Chamou muito o Palmeiras Do campo de ataque, ó Caramba, mano Três montinhos, mano merda mano, merda merda, merda é medroso medroso mano, nariz muito medroso 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 na minha parte ah, mano, eu não acredito mano não acredito não acredito eu não acredito mano, nisso mano porra mano o jogo dá mal mano o que que eu falei vai tirar o outro pra colocar mano não dá mano não dá mano não dá segunda-feira vai começar a semana assim horrível mano o que que foi? morreu morreu caralho, meteu um velho oeste não foda-se vai, vai, vai morreu 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 zagueiro morreu morreu morreu